No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. O governo federal prorroga por mais dois meses o programa que permite empresas suspender contratos de trabalho ou reduzir jornada e salários de funcionários. Após ameaçar repórter, Bolsonaro chama, abre aspas, pessoal da imprensa, fecha aspas, de bundão e diz que chance de jornalistas sobreviverem à Covid-19 é menor. Deputada federal Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, vira ré pela acusação de ordenar a morte de seu marido, pastor Anderson do Carmo. Cinco filhos e uma neta da parlamentar são presos. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 25 de agosto do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Bom dia, ouvintes. O ataque do presidente Jair Bolsonaro a um repórter do jornal O Globo no último domingo, como era de se esperar, repercutiu muito, não só no Brasil, como na imprensa internacional. Por aqui, uma série de entidades publicaram notas em repúdio à ameaça do presidente em agredir o jornalista que o questionou a respeito dos depósitos feitos por Fabrício Queiroz e sua esposa Marcia Aguiar na conta da primeira-dama Michele. Mas eu gostaria de repercutir aqui com vocês ainda aquele dossiê produzido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública contra servidores que se colocam como antifascistas. O jornalista, escritor e professor Felipe Pena escreveu um belíssimo texto a respeito deste episódio e eu gostaria de compartilhá-lo aqui com vocês, ouvintes. O título do artigo é Por que me persegues, Bolsonaro? Quem és tu na fila do pau de arara, capitão? Um fleuri com baba de poodle ou um médice na sombra do guarda da esquina? Querias matar 30 mil e já triplicastes a meta? Querias o genocídio indígena e aproveitas a pandemia? Querias o fim da floresta amazônica e teu ministro vai passando a goiaba? E agora queres o meu silêncio, minha cumplicidade, meu aceno de jarbas passarinho? Não, não conseguirás mordaça em quem te denuncia, capitão. Quem és tu para me incluir numa lista de inimigos do Estado? Achas mesmo que somos apenas 500 antifascistas no serviço público? Achas que não sabemos que ser antifascista é um dever cívico diante da tua necropolítica? Achas que um relatório sigiloso, produzido nos porões do teu dops particular, servirá para nos intimidar? Se queres me torturar, mostra a tua cara nesta gaiola das loucas. Não te escondas por trás do ministro que abana o rabo. Não te acovardes na saia do diversionismo. Não afunde o nariz na lama dos perdigotos que te bajulam. Vem aqui e me encare, capitão. Ou és tua real fraquejada de que tanto te envergonhas? O artigo 4.42 da nota técnica 1556 de 2020 da CGU, publicada em 29 de julho, diz que, abre aspas, Pois esta carta é o registro da minha indignação. A nota da CGU vem na esteira do relatório secreto do Ministério da Justiça com a lista de 500 funcionários públicos identificados como antifascistas. Censura sem disfarce, inconstitucional e imoral. Seu objetivo, claro e preciso, é continuar a intimidação dos servidores. Sei que não lestes a nota, capitão. Não saberias o significado da palavra consecução. Tampouco conseguirias acompanhar um texto de nove páginas. Mas isto não te livra da canalice feita em teu nome. Se estás com tanto medo de um professor, precisarás de fraldas para encarar as togas do Tribunal de Haia. Sou antifascista, capitão. Toda a Constituição é antifascista. E quando pergunto por que me persegues, a resposta é coletiva. Ela está inscrita nas ideias dos outros 499 nomes que me acompanham na tua lista de inimigos. Chama-se democracia. A opinião do Faixa Livre Bandeirantes, Bandeirantes 1360 Estamos apresentando Faixa Livre Voltamos a apresentar Faixa Livre Estamos de volta, ouvintes, com início da edição de hoje do programa Faixa Livre que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte arroba programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis arroba PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com o sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu gostaria de cumprimentar o professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Weiner. Carlos Weiner, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É uma honra e um prazer voltar a conversar com vocês. Carlos, muito obrigado por dialogar conosco aqui no programa. Carlos, a situação na qual o Brasil se encontra sob a gestão de Jair Bolsonaro, que combina esse caráter autoritário a uma total submissão aos ideais dos neoliberais, isso para citar apenas duas faces desse governo, nos leva a ter dificuldade para enxergar uma luz no fim do túnel. Toda essa anomia do Estado brasileiro acabou sendo potencializada pela pandemia de Covid-19, que já tirou a vida de mais de 100 mil pessoas no nosso país. Eu gostaria primeiro, Carlos, que você dissesse como tem observado esse difícil momento que o Brasil atravessa. Eu acho que a pergunta que nós temos que nos fazer, e não é fácil de responder, é a seguinte. Como chegamos onde estamos? O que aconteceu na sociedade brasileira que produziu um governo como esse? Como explicar as derrotas sucessivas que se sucederam a partir de 2016? O golpe parlamentar judicial que derrubou o governo eleito de Dilma Rousseff? A eleição de Bolsonaro, a ofensiva brutal contra conquistas históricas das classes trabalhadoras, das mulheres, dos movimentos negros, dos povos indígenas, e num ataque até mesmo a elementares direitos democráticos consagrados na Constituição de 88. Eu não tenho respostas definitivas, mas penso que o caminho para encontrar essas respostas está numa reflexão profunda que se estenda no tempo e no espaço. Temos que lembrar que o Brasil não é uma ilha isolada. Afinal, a ofensiva da extrema-direita não é uma jabuticaba. Na Europa e nos Estados Unidos, na Índia, em vários países da América Latina, assistimos a avanços importantes da direita. Vivemos desde 2008 a crise da globalização neoliberal. Fomos surpreendidos pela vitória de Trump e seu ataque à globalização. Fomos surpreendidos pelo Brexit, ele também é um ataque à globalização neoliberal que parecia a muitos, quase todos, inexorável e irreversível nos anos 1990 e 2000. A crise da globalização neoliberal foi acompanhada em vários países pela crise dos partidos políticos tradicionais. da direita neoliberal, cujo projeto não cumpriu o que prometeu. Ao invés do sonho do crescimento econômico ininterrupto que seria alcançado se o Estado não atrapalhasse, o que ela ofereceu foi o desemprego, a precarização do trabalho, o aumento exponencial das desigualdades. Mas a crise também foi dos partidos tradicionais, social-democratas, trabalhistas, progressistas, que por toda parte se mostraram incapazes de oferecer uma alternativa de esquerda à crise neoliberal. Nesse vácuo de crise dos partidos e da direita neoliberal tradicional e crise dos partidos progressistas e social-democratas, de escapar da cartilha neoliberal, cresceu a extrema-direita, denunciando as elites, buscando os bodes expiatórios que podem ser os imigrantes na Europa e Estados Unidos, os muçulmanos na Índia, os comunistas e defensores dos direitos humanos aqui no Brasil. Aqui entre nós, com nossas particularidades e experiências próprias, temos que entender que somos os herdeiros de dois processos perversos. A transição democrática truncada e incompleta dos anos 80 e as reformas neoliberais, iniciadas já no governo Collor e consolidadas por FHC. Sobre a transição truncada e incompleta por cima, nós podemos, por exemplo, comparar com os demais países do Cone Sul. E fica clara a fragilidade da nossa transição. A derrota das lutas pelas diretas já, a derrota da luta por uma constituinte autônoma do Congresso. Tudo isso construiu uma realidade em qual o estúdio autoritário permaneceu. Aí está a lei de segurança nacional, que vinge até outra. Hoje, a militarização das polícias estaduais, a não apuração dos crimes contra a humanidade cometidos por agentes da ditadura militar. Aí estão as estruturas agrárias e urbanas intocadas, o monopólio das comunicações e da mídia intocado. Nunca dê mais lembrar, para lembrar a fragilidade dessa transição, que o PT votou contra o texto final da Constituição. E, por uma razão muito simples, ele ficava muito aquém do desejado pelo movimento democrático popular que havia empolgado o país desde o final dos anos 70 e início dos 80. Na verdade, nada disso foi alterado. Tudo isso permaneceu intocado ao longo de mais 30 anos que se seguiram à Constituição de 88. E, pior, as emendas que se sucederam foram cortando da Constituição uma série de exposições que expressavam o anseio de uma democracia mais ampla, de um projeto nacional mais autônomo. Foram, no total, até hoje, 106 emendas. Por exemplo, a Emenda 6, de 1995, eliminou a diferença entre empresa nacional e estrangeira. A Emenda Constitucional 40, que alterou o artigo 192, que definia como crime de usura a cobrança de juros anuais acima de 12%. Somos herdeiros, também, da reforma neoliberal do Estado. O Programa Nacional de Estatização, lançado por Collor em 1990, e que foi ampliado ao longo dos anos, e continuado, inclusive, nos governos liderados pelo PT. Lembrar aqui a derrota histórica da luta dos petroleiros, da greve dos petroleiros no governo Fernando Henrique Cardoso, que abriu caminho para o processo de desnacionalização e privatização da Petrobras. As derrotas das sucessivas reformas da Previdência, inclusive uma promovida em 2003 pelo governo Lula. O boom dos preços das commodities exportadas pelo Brasil e por vários países latino-americanos, favoreceu, nos anos 2000, uma melhoria do emprego, dos salários, e permitiu que políticas voltadas pela redução da miséria tivessem efeitos importantes na redução das desigualdades. Também houve avanços, por exemplo, no que diz respeito à aplicação de cotas afirmativas, que democratizaram e coloriram um pouco mais as nossas universidades públicas. Mas essas estruturas permaneceram intocadas, tanto o entulho autoritário, herdado da transição democrática incompleta, quanto a reforma neoliberal, desnacionalizante e privatista. Ademais, há que lembrar que o processo de melhoria das condições materiais foi acompanhado, nos anos 2000, de uma lenta e progressiva desmobilização e despolitização. A esfera pública foi sendo reduzida aos corredores dos palácios, a luta política e organização das bases pela promessa de uma elevação permanente do consumo. Quando a crise bateu as portas, nos virmos desarmados para enfrentar o golpe ofensivo da extrema-direita. Chegamos onde estamos porque sofremos importantes derrotas. E é importante e necessário reconhecer essas derrotas, entender ou tentar descobrir e tentar entender e compreender as suas razões. Se 2018 abrir um novo período do capitalismo e das formas de organização políticas em escala internacional, a gente pode dizer que 2016 abre um novo período histórico na luta social e política no Brasil. Período novo cujas origens estão na incapacidade de promover e levar adiante reformas estruturais que rompessem com as duas heranças perversas, o entulho autoritário e a reforma neoliberal. Não fomos capazes de atacá-los firmemente quando as condições eram mais favoráveis. E eles voltam agora fortalecidos como o autoritarismo e neoliberalismo que atinge profundamente direitos e garantias democráticas básicas. Qual foi o erro que as esquerdas cometeram lá atrás que levou ao Palácio do Planalto uma figura tão nefasta como Jair Bolsonaro, Carlos? Não dá para colocar a eleição do ex-capitão do exército apenas na conta desses escândalos de corrupção protagonizados pelo Partido dos Trabalhadores, esse desencanto de boa parte da população brasileira com a política. Qual é o seu diagnóstico? Eu acho meio difícil e não tenho a pretensão de julgar quem fez o que e o que deveria ter feito numa espécie de tribunal da história que vai absolver ou condenar tal ou qual força política ou tal ou qual setor social. Seria muito simples e muito bom se a história dependesse apenas de nossos erros e acertos. Bastava a gente fazer a coisa certa e estava tudo resolvido. Certamente, é importante examinar o que fizeram, o que fizemos, os diferentes agentes sociais e políticos. Como se comportaram, como nos comportamos diante dos diferentes desafios que se apresentaram. Mas, felizmente ou infelizmente, há processos econômicos, sociais, culturais, em escala nacional e internacional, que estão fora de nosso controle, que não dependem nem apenas e, às vezes, nem principalmente das nossas ações. O Marx dizia Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem segundo a sua livre vontade, não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, mas sim nas circunstâncias com que se defrontam, diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Como eu tentei colocar anteriormente, há uma série de fatores a serem considerados. O capitalismo passou por profundas mudanças e a crise impôs novas condições às lutas sociais, econômicas e políticas. Não devemos esquecer, tampouco, a profunda crise do pensamento socialista e comunista, que vem das derrotas dos levantes de 68, para alguns pontos de inflexão, alguns como Chomsky, e também a derrocada do socialismo real. E, numa outra direção, as revoluções digitais, os novos meios de informação e comunicação, as mudanças profundas no mundo do trabalho. É nesses marcos, quando falamos de como as esquerdas se defrontaram com esses desafios, é necessário ter claro que elas não controlam a totalidade dos processos. Mas parece ser possível entender que o avanço da extrema-direita tem origens no fracasso e falência das promessas e dos partidos da direita neoliberal, fracasso e falência do projeto de globalização neoliberal, mas também na incapacidade das forças sociais, democráticas, progressistas, de apresentarem uma alternativa radical ao neoliberalismo que apontasse para a construção de uma sociedade pós-capitalista. No caso brasileiro, nós vimos que os principais partidos e forças de esquerda organizadas foram progressivamente, lentamente, se acomodando ao jogo das instituições de Estado. Progressivamente, a ocupação de cargos, a eleição de um vereador ou um deputado, a conquista de uma prefeitura ou um governo estadual, se sobrepunham aos processos de organização e luta nas bases sociais. Mesmo lideranças, movimentos e partidos que haviam se constituído na luta e organização de base foram se institucionalizando e foram, nesse sentido, se congelando, se esterilizando. Foram se conformando com o que eu chamo de esquerda de Estado. Sua visão do mundo e da sociedade cada vez mais determinada é pela lógica e dinâmica interna ao aparelho e instituições de Estado. Ao invés de olharem o Estado a partir da sociedade, como é tradição do pensamento crítico, do pensamento socialista, passam a olhar, e passaram a olhar, a sociedade a partir do Estado. Quando estão fora do governo, preparam-se para as próximas eleições para tentar galgar o governo. E quando estão no governo, sua principal preocupação é aí permanecer. Paralelamente, e quase inevitavelmente, o diálogo desses setores com as bases mesmas da sociedade quase sempre acabaram se limitando às campanhas eleitorais. A evolução do PT e de sua organização interna serve de ilustração. No nascimento do PT, a sua organização era baseada em núcleos. Núcleos de bairro, núcleos de categorias profissionais, núcleos nas fábricas, núcleos locais de trabalho. Eram os núcleos que discutiam as políticas do partido e escolhiam os delegados para as convenções. Mas essa estrutura foi sendo engolida pela estruturação determinada pela legislação eleitoral partidária, que determina que os partidos se organizem por zona eleitoral. Os núcleos foram morrendo. Os diretórios eleitorais, zonais e regionais foram se transformando na usatura do partido. Isso é apenas um exemplo, uma ilustração de um processo político e social muito mais amplo e profundo, vivendo por isso que chamo de esquerda de Estado. Mas também movimentos sociais, muitos deles se institucionalizaram, capturados por comissões, conselhos, mecanismos ditos de participação, quase nunca com poder deliberativo, mas nos quais os militantes se exauriam e muitas vezes se esqueciam do trabalho de formiga na base do tecido social. E como também vimos, mesmo quando detiveram as redes do governo, essas forças políticas não foram capazes de enfrentar com vigor quando as condições eram mais favoráveis, o entulho autoritário e a reforma neoliberal. Acabou que parcelas crescentes das esquerdas de Estado se acomodaram com essas heranças e mesmo em alguns casos, em nome da governabilidade, se aliaram a setores políticos e econômicos que defendem essas heranças. Não quero dizer que não havia e não há ainda hoje em muitos destes partidos e movimentos, setores e militantes que mantiveram e mantém seus laços e sua atuação no tecido social. Mas, infelizmente, há que reconhecer que eles hoje são mais a exceção do que a regra. Isso talvez explique não apenas a derrota sofrida em 2016, em 2018, mas também o fato de que não tenhamos sido capazes de opor uma resistência consistente e expressiva ao golpe, aos ataques aos direitos trabalhistas, previdenciários, aos processos de privatização. Não apenas fomos derrotados, mas nossa resistência foi a que reconhecer e lamentar bastante fraca. A respeito ainda das nossas esquerdas, Carlos, você faz questão de estabelecer uma divisão entre a esquerda social, essa que representa os grupos e movimentos populares que existem no nosso país, e a esquerda de Estado, representada pelas legendas e seus mandatos. Evidente que há diferenças entre essas duas expressões e eu gostaria que você falasse a respeito delas. É possível que os partidos políticos do nosso campo representem efetivamente os anseios dessa esquerda social? Deixa eu esclarecer uma coisa. Eu não faço questão de estabelecer nada, muito menos uma divisão entre esquerdas sociais, no plural, e esquerdas de Estado, também no plural. Essas são expressões, noções que, a meu ver, contribuem para entender duas dinâmicas e processos que configuram o contexto das lutas sociais e políticas em curso. Não se trata tão pouco de uma divisão entre, de um lado, movimentos e, de outro, partidos políticos, ou, como você diz, legendas e mandatos. Como eu observei anteriormente, há lideranças populares, movimentos ou parcela de movimentos que também foram sendo capturados pelas lógicas e dinâmicas, essencialmente institucionais, como também há militantes e parcelas de partidos políticos que mantiveram vivos e ativos seus elos com o tecido social. Quando eu me refiro às esquerdas sociais, estou pensando naquele conjunto de militantes, coletivos, grupos, sejam ou não de tal ou qual partido, que tem sua vida e ação políticas estreita e diretamente engajadas na experiência e vivência cotidianas das massas populares, dos mais pobres, dos trabalhadores em seus locais de trabalho e moradia. São os militantes culturais que organizam saraus e centros culturais nas periferias e bairros populares, são os jovens que se articulam nos vestibulares populares, são os militantes sindicais que estão no chão de seus locais de trabalho, são os grupos identitários enraizados. Mas falo também dos militantes estudantis que dão mais atenção a discutir e organizar seus colegas para lutar por suas reivindicações que a conquistar posições nos conselhos e comissões universitárias. São os profissionais que dialogam com seus colegas e buscam propiciar processos e ações coletivas em suas áreas de atuação. Ora, é costume dizer, mas grupos coletivos, movimentos locais são muito fragmentados, às vezes se diz que são despolitizados. Sim, são fragmentados, mas podem convergir em determinadas circunstâncias e momentos, como convergiram nas grandes manifestações de 2013. E a meu ver, não são despolitizados, embora expressem suas lutas, anseios, reivindicações sob formas e linguagem nas quais a esquerda tradicional não se reconhece e por isso não considera política. Não são desorganizados, mas se organizam sob forma nas quais a esquerda tradicional não se reconhece e por isso considera desorganizado. Mas são essas esquerdas sociais que levam no dia a dia a luta contra o avanço da extrema direita numa guerra sem quartel que se trava no tecido social. Luta que é política, mas que é também, e talvez principalmente, luta cultural, luta de valores, os valores da solidariedade e da ação coletiva em confronto com o individualismo, o empreendedorismo e a teologia da prosperidade. Eu não penso que as esquerdas de Estado possam ou devam representar essa dinâmica. Em primeiro lugar, tenho minhas dúvidas de que elas sejam capazes de repensar os processos que as conduziram a se afastar de suas bases sociais originais, pois sua prática hoje ocorre predominantemente ou exclusivamente em outros espaços. Mas, sobretudo, isso é muito importante, a questão, na minha opinião, não é de representação. Não estou querendo discutir quem representa quem. O que me interessa, acho que o que nós devemos interrogar é sobre o processo social, histórico, de construção de sujeitos coletivos capazes de elaborarem e construírem na prática um projeto social e político efetivamente contra-hegemônico. A questão que nos desafia e para a qual não temos uma resposta pronta e acabada é quais são os caminhos, e certamente não é um só, que favorece e prepara a construção desse sujeito coletivo, dessa força social capaz de reverter a atual correlação de forças e dar passos na direção de uma sociedade prós-capitalista. A questão não é como ela se faz representar, mas como se constitui. A questão é menos ainda de quem fala por ela, por essa força, pois, numa perspectiva histórica emancipatória, o que se espera é que esses movimentos, esses coletivos, esses sujeitos coletivos sociais falem por si mesmos. Carlos, recentemente você publicou uma crítica a uma entrevista do cientista político e escritor José Luiz Fiore para o site Tutameia, onde ele analisa que a situação do nosso país tende a piorar ainda mais nos próximos anos e que o caos absoluto seria o único caminho que o futuro nos apresenta. Eu queria que você fizesse aqui para os nossos ouvintes, Carlos, um resumo dessa sua crítica intitulada O que está ruim pode piorar? Você concorda com esse prognóstico catastrófico do José Luiz Fiore, Carlos? Deixe-me começar dizendo o que eu concordo com o Fiore. Eu concordo com o Fiore que enfrentamos uma situação de desconstituição de direitos em que a aliança entre o neoliberalismo com a ultradireita autoritária, xenófoba, racista, machista, parece apontar para um longo e difícil período histórico. Eu tenho mesmo dito que entramos num período marcado pela ofensiva estratégica da direita e que estamos colocados na defensiva, na resistência. É certo que essa resistência pode ser mais ativa ou mais passiva, mas estamos na resistência. E acredito que somente se formos capazes de, aos poucos, criar uma resistência ativa e forte, seremos capazes de juntar forças para reverter a situação em que nos encontramos. A minha discordância com o Fiore é que ele sugere que não há saída e que não temos qualquer horizonte histórico em que seja possível pensar ou projetar uma alteração e uma superação desse período. De meu lado, embora eu ache que esse período é muito árduo e difícil e que deveremos amargar algumas derrotas, é também um momento histórico que pode ser superado. É um momento histórico. Isso quer dizer que ele tem historicidade. Ele não veio para todo sempre. Não sei quando será superado. Não sei exatamente como será superado. Mas, embora o mais provável seja a continuidade dessa correlação de forças atual, os processos históricos estão sempre em aberto e sempre podem surgir, sempre pode surgir, como diz Edgar Morin, o improvável benéfico. O Morin diz mesmo que o improvável benéfico sempre acaba acontecendo. Os processos revolucionários, os processos de transformação social raramente são previstos. Na maioria das vezes são imprevistos e pode-se até dizer que são imprevisíveis. Não depende apenas da nossa vontade que as coisas mudem. E muitas vezes mudam sem que a gente espere. Quem, em abril de 2013, previu as grandes manifestações de julho? Quantos foram os que previram em 11 de março de 1975, quando Gorbachov foi eleito secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, que aquele era o prólogo, o início de um processo que conduziria a dissolução oficial da União Soviética em 1991? A imprevisibilidade é parte da história. O Lênin, em janeiro de 1917, exilado na Suíça, disse numa reunião com a juventude socialista de Zurique que ele estava velho demais para ver a vitória da Revolução, mas aqueles jovens certamente haveriam. E em março, as mulheres fazem uma manifestação no 8 de março, era fevereiro no calendário russo, a repressão é brutal e explora a Revolução de fevereiro. Em abril, Lênin volta à Rússia e em outubro está no poder. Nem mesmo Lênin, que amava a Revolução e a desejava ardentemente, foi capaz de prever isso. Portanto, o que eu discordo do Fiore é achar que estamos numa via sem saída e que a situação necessariamente vai piorar. Nesse sentido, ele é catastrofista. Estamos em condições dificílimas, estamos enfrentando e vamos enfrentar tempos muito duros, mas há caminhos e possibilidades que podem ser alargados e podem abrir a possibilidade de mudanças na correlação de forças. Na sua crítica, Carlos, você observa que, abre aspas, poucas coisas incomodam tanto as organizações e partidos políticos instituídos quanto o espontaneísmo das massas. Fecha aspas. Há espaço para uma reação espontânea da sociedade diante de tudo que está posto, Carlos? Eu te pergunto isso por alguns motivos. Primeiro, porque temos um governo com traços autoritários que, de alguma forma, oprime, tanto pelo seu discurso como pelas suas ações, boa parte da população brasileira. Segundo, porque, desde aquelas manifestações de 2013, que acabaram sendo capitalizadas politicamente pela extrema-direita com a cumplicidade da mídia dominante, isso é algo que precisa ser dito, não houve um grande movimento de massas no nosso país. E olha que motivos não faltaram. Tivemos o corrupto e entreguista governo de Michel Temer que sobreviveu ao escândalo da JBS, que passou a reforma trabalhista, a emenda constitucional 95 de teto de gastos sob os olhares atônitos dos atores da oposição. Agora, todo esse absurdo que é a gestão de Jair Bolsonaro, é possível que haja uma reação popular espontânea do nosso povo neste quadro, Carlos? Para começar, deixa eu qualificar o que eu entendo por espontâneo. Como diz meu amigo Daniel Arão Reis, nenhum piquenique se faz espontaneamente. Há sempre organização, organizações, grupos, coletivos que tomam iniciativas mais ou menos formais, mais ou menos informais. O que eu digo é que a esquerda tradicional e a maioria, os intelectuais e sua maioria, vêem como espontâneo tudo aquilo que não nasce das convocações e iniciativas das forças políticas institucionalizadas e reconhecidas como organizações formais e estáveis. Como já disse anteriormente, eles acham que é despolitizado tudo o que não replica suas linguagens e formas de ação. Acham desorganizado tudo o que não replica suas formas de organização. E, portanto, chamam de espontâneo, na verdade, aquilo que são práticas e dinâmicas e lutas e movimentos que nascem à margem de suas ações, independentemente de suas iniciativas. E, muitas vezes, até, como em 2013, contra a sua vontade. E, por isso, não vem com simpatia aquilo que surge à sua margem ou à sua revelia. agora, será que podemos esperar alguma coisa dessa dinâmica que brota do tecido social que se nutre da vitalidade dessas esquerdas sociais? Não será fácil. Os desafios são enormes. A ofensiva da extrema-direita e do neoliberalismo é brutal, como você mesmo disse na pergunta. Mas isso não vale apenas para as esquerdas sociais, que muitos chamam de espontânea. por acaso as esquerdas de Estado e os partidos e movimentos tradicionais têm sido capazes de confrontar ou mesmo oferecer uma resistência consistente à ofensiva da extrema-direita ao golpe parlamentar judicial? Eu acredito que há mais potencialidades e mais vitalidade nas esquerdas sociais que nas esquerdas de Estado. Penso que elas são mais sensíveis aos sentimentos da grande maioria. Estão em direta conexão com o seu cotidiano. E são essas esquerdas sociais, acredito, mais do que ninguém, que poderão promover o fortalecimento das lutas sociais e políticas e culturais, é claro. Essas forças são o que o Marx chamava de velha topeira, que de maneira muitas vezes invisível atua no subsolo social, preparando as condições das mudanças. Ainda no seu texto, Carlos, você contesta o modo de atuação capitalista. Você diz que, abre aspas, a reprodução do capitalismo é sua permanente transformação, que opera o milagre da ressurreição incessante do capital sob as mesmas e sob novas formas de produção, de acumulação, de consumo, de modos de viver, de subjugação de corpos e mentes. Fecha aspas. Como se dá atualmente essa transformação do capitalismo na nossa sociedade, Carlos? E como subverter essa lógica? O Marx falava que o capital revoluciona permanentemente os modos de produção e o faz introduzindo novas tecnologias, novas formas de organização do trabalho. No capitalismo atual, nós vemos essas transformações ocorrendo em duas esferas ou dimensões. De um lado, na revolução digital, nas novas tecnologias de informação e comunicação, na revolução na engenharia genética e todas as outras mudanças tecnológicas que alteram profundamente os modos de produzir, mas não apenas, também os modos de consumir e os modos de viver. Geram novas necessidades, novas formas de sociabilidade, novas subjetividades, mas também novas contradições e conflitos sociais. Numa outra dimensão, de outro lado, na revolução dos modos de construir e perceber o mundo no terreno das crenças e culturas, dos valores morais, essa é uma segunda dimensão das transformações em curso. Engana-se, a meu ver, quem acha que o neoliberalismo é apenas uma política econômica. Ele é um novo projeto societário, uma nova forma de colonização das subjetividades, que deflagra uma verdadeira revolução, ou se se prefere contra a revolução, na esfera moral, promovendo valores como o individualismo, o empreendedorismo competitivo, a ideologia dos vencedores contra os perdedores. Nessa esfera da cultura, das representações, ele apresenta as práticas de exploração e opressão associadas à uberização e precarização do trabalho, como se fossem conquistas de liberdade e autonomia por parte dos trabalhadores. Eles dizem, você agora é livre, autônomo, não é empregado de ninguém, você é um empreendedor. Isso é dito para o entregador de iFood, para o motorista do Uber, para todos aqueles transformados em microempreendedores individuais. Essa positivação do indivíduo empreendedor, essa desconstituição da relação de trabalho como elo social vem sendo desmascarada em algumas situações muito importantes pela luta dos trabalhadores precários, como recentemente aqui no Brasil dos entregadores. Um tribunal de Paris recentemente condenou uma empresa de integras, Take It Easy, a pagar todas as obrigações trabalhistas que ela se recusava a pagar por defender que ela tinha um contrato com um empresário prestador de serviços, um motorista. Também no estado de Massachusetts, a Uber perdeu uma ação no mesmo sentido. Esses são exemplos de que há uma disputa que aqui aparece como jurídica, mas diz respeito à desconstituição do trabalho da classe trabalhadora como projeto societário central do neoliberalismo. Ou alguém acha que é casual que tenham acabado com o Ministério do Trabalho. essas transformações na esfera da produção e na esfera das subjetividades, nas formas de sociabilidade, nos valores, são o terreno em que hoje estamos desafiados a travar as lutas políticas, sociais e culturais, a resistir à ofensiva da extrema-direita e do neoliberalismo. E tudo isso num período marcado pela paralisia e perplexidade das esquerdas de Estado e pela fragilidade das esquerdas sociais, fragmentadas e assediadas pelo avanço cultural dos valores conservadores, reacionários, mesmo entre trabalhadores e camadas pobres da população, mesmo aqueles que são explorados e oprimidos pelos que hoje atacam seus direitos básicos. Por falar em crítica, Carlos, você recentemente fez um comentário a respeito de uma declaração que o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, Daniel Aran Reis, fez em uma entrevista aqui conosco na última semana. O Daniel defendeu a proposição de um programa de renda básica universal por parte das nossas esquerdas. Parece que você tem uma visão um pouco diferente sobre esse tema. Eu gostaria de saber, Carlos, por que você não concorda com essa tese e o que é que você defende para que haja uma distribuição de renda mais igualitária no nosso país? Em primeiro lugar, para esclarecer a minha posição, eu não acredito que se caminhará para uma sociedade igualitária ou com uma distribuição de renda mais igualitária nos marcos das relações sociais capitalistas. Eu acredito que a sociedade igualitária, uma sociedade onde a riqueza seria distribuída de maneira mais igualitária, é o projeto de uma sociedade pós-capitalista. Como, no horizonte histórico que nós somos capazes de vislumbrar, essa alternativa aparentemente não está colocada no curto ou médio prazo, isso não quer dizer que não devemos ter propostas para reduzir as desigualdades e reduzir a miséria. Acho que a renda básica, tal como vem sendo apresentada, pode ter um efeito complementar num leque de políticas que assegurem os direitos dos cidadãos e dos trabalhadores. Mas acho que entre esses direitos está o direito ao trabalho. É curioso, parece que nós estamos aceitando conviver com cerca de 20 a 25 milhões de desempregados, se a gente inclui aí também os desalentados, como dizem as estatísticas do IBGE, e que vamos resolver isso com renda básica. eu acho, sou de opinião, que é necessário entender a renda básica como uma política que pode ser complementar, mas que tem que ser complementar, e que o eixo de uma política voltada para a inclusão da imensa maioria dos miseráveis e pobres desse país estaria num programa de emprego. Nesse sentido, eu acolho com simpatia às propostas do que vem sendo chamado de moderna teoria econômica, apresentada por alguns economistas que se definem como pós-keynesianos, um grupo de economistas neo-keynesianos de esquerda, bastante progressistas e preocupados com as questões da igualdade e da pobreza, esses economistas têm feito um ataque bastante sistemático as políticas de austeridade fiscal que está na cartilha neoliberal que reza que os estados não podem gastar mais do que arrecadam. Eles têm mostrado, teoricamente, e aqui não é o lugar para expor essas teorias, de que isso daí não é consistente e que os estados podem sim ampliar os seus gastos de maneira bastante expressiva e podem contrair dívidas também, mas podem emitir moeda, sobretudo a emissão de moeda como um instrumento fundamental para promover o emprego e a atividade econômica. A promoção do emprego me parece mais importante que a mera transferência de renda porque o trabalho ainda é na nossa sociedade um meio fundamental de interação e de sociabilidade. quem visita uma comunidade que vive às custas da transferência de renda sabe que vai encontrar homens, mulheres também, mas sobretudo homens ociosos que se alcoolizam, aumento dos casos de violência doméstica, porque a ausência do trabalho na nossa sociedade é muito desestruturante do ponto de vista social. Portanto, eu acho que políticas de garantia de emprego são muito importantes, claro, junto com a garantia de outras medidas como o conjunto de direitos assegurados numa política mais ampla de seguridade social. A professora Helena Lavinas tem chamado a atenção para as bases dessa aliança tão ampla que vai do dono do Facebook ao PSOL passando por Jorge Soros, Fundação Lehmann, Instituto Etos e outras grandes organizações e corporações capitalistas. Na verdade, se trata da questão que eu já levantei anteriormente da desconstituição do trabalho e acho que a constituição do trabalho e da classe trabalhadora é ainda uma questão central a ser assumida pelas esquerdas e nesse sentido acho importante mencionar que o deputado Glauber Braga do Rio de Janeiro apresentou um projeto de lei para a criação de um fundo de garantia do emprego. Acho que um projeto desse é da maior importância, tem qualidades extraordinárias e deve ser colocado no debate. Em qualquer circunstância a renda básica não pode ser nem a principal nem a única nem a única nem mesmo a principal medida para enfrentar a dramática situação social e econômica que enfrentamos hoje. Algo que tem sido colocado em xeque pelo Jair Bolsonaro, Carlos, é esse teto de gastos. O presidente da República cogitou a possibilidade de extrapolar os gastos públicos mas acabou sendo convencido a voltar atrás temendo principalmente a possibilidade de um impeachment por crime de responsabilidade. A intenção do ex-capitão do Exército é ter mais verbas especialmente para implementar esse programa Renda Brasil de olho nas eleições de 2022. Fato é que a equipe econômica do governo tem sido colocada em xeque nos últimos dias. Já houve uma série de pedidos de demissão no Ministério do Paulo Guedes justamente por conta dessa incapacidade da gestão federal em aprovar reformas e vender nossas estatais. Como é que você analisa essa disputa entre os interesses eleitoreiros do Jair Bolsonaro e os planos dos neoliberais? Quem deve levar vantagem nessa disputa que se estabeleceu em Brasília, Carlos? Em primeiro lugar eu não sou capaz de dizer quem vai levar vantagem mas também não penso que seja uma divergência tão profunda como aparece. Evidentemente a grande mídia que se alinha atrás de Paulo Guedes de maneira inquestionável defendendo seus projetos ultra neoliberais tenta radicalizar essa contradição e fragilizar Bolsonaro nas suas intenções como você disse eleitoreiras. eu acho que eles já demonstraram no passado recente suficientes razões para permanecerem unidos e encontrarem sucessivas composições entre os interesses de uns e outros. Então não me parece que ninguém vai levar vantagem eu acho que eles são capazes de promover conciliações sucessivas aproximações sucessivas de modo a atender de maneira razoável os interesses do grande capital financeiro das elites econômicas e políticas do país que querem levar adiante a ferro e fogo as mudanças neoliberais e esse compromisso dessas elites que hoje se apresentam como democráticas com a plataforma neoliberal é tão evidente que não hesitaram em apoiar de maneira decisiva Bolsonaro personagem já desde muito conhecido portanto eu acho que como eles compuseram nas eleições eles vão continuar se compondo entre alguns atritos aqui outros acolá mas estão marchando juntos marcharam juntos até hoje e continuarão marchando juntos contra nós contra o povo brasileiro aliás outra coisa que criou polêmica lá em Brasília foi essa queda no Senado do veto do Jair Bolsonaro ao reajuste dos servidores públicos que estão na linha de frente do combate a covid-19 até 2021 a câmara dos deputados acabou revertendo essa medida e manteve o veto mas o que ficou claro neste episódio Carlos é que o presidente do Senado Davi Alcolumbre está de olho na sua reeleição ao comando da casa o que aliás é inconstitucional não é permitida a renovação do mandato em uma mesma legislatura essa questão será ainda alvo de análise o Rodrigo Maia o presidente da câmara também vive as turras com o Jair Bolsonaro mas é um apoiador irrestrito das pautas entreguistas do Paulo Guedes como é que você tem visto essa relação entre o executivo e o legislativo no nosso país Carlos? com toda franqueza eu acho que essas batalhas de corredores nos congressos vão sempre acabar conduzindo a composições com algumas arestas aqui ou ali algumas escarabuças onde diferentes segmentos das elites dirigentes dos grupos políticos que controlam o congresso nacional buscam se fortalecer e fortalecer o seu cacife nas múltiplas negociações que se desenvolvem na esfera na alta esfera da república então eu não vejo isso como muito relevante e também não vejo como muito relevante se vai ser o Alcolumbre o próximo presidente do senado ou qualquer um escolhido dentre estes mesmos grupos políticos então penso que é inegável que o congresso pelo menos Rodrigo Maia apoia de maneira decisiva as políticas neoliberais penso que é inegável que eles pretendem manter uma certa autonomia vis-a-vis frente ao Bolsonaro Bolsonaro mas acho que são contradições no interior de uma composição de forças que até agora não parece ameaçada de ruptura o Rodrigo Maia que você diz viver as turras com Bolsonaro está sentado em cima de mais de 20 pedidos de impeachment e não deu seguimento a nenhum deles embora haja denúncias de genocídio contra Bolsonaro até na corte internacionais de direitos humanos então não acredito que esses conflitos sejam tão graves quanto podem parecer maximizados por uma mídia interessada em enfraquecer Bolsonaro e fortalecer Paulo Guedes então essa é a minha opinião acho que eles se compõem como se compuseram no golpe contra Dilma como se compuseram na eleição de Bolsonaro como tem se composto até agora e se compõem na tensão de conflitos que são conflitos menores do que diz respeito a sua unidade em torno de interesses antipopulares Carlos um setor que vem enfrentando uma série de problemas durante essa pandemia de covid-19 é o da educação principalmente com essa adoção forçada do ensino à distância sem que houvesse qualquer tipo de planejamento para tal e não é só o novo coronavírus que vem impondo desafios aos profissionais de ensino especialmente a educação superior sofre com esses seguidos cortes de recursos estabelecidos tanto pelo teto de gastos como pelos contingenciamentos do governo federal para o ano que vem por exemplo o ministério da defesa terá mais recursos do orçamento que o ministério da educação qual é a sua avaliação para o cenário da educação no Brasil Carlos A educação não escapa ao quadro geral da sociedade brasileira em particular a educação pública como conjunto setor público brasileiro alvo de ataques brutais dessa aliança entre a extrema direita e o neoliberalismo trata-se de destruir o patrimônio público expresso seja em empresas públicas seja em instituições públicas tão importantes quanto a escola e a universidade a pandemia só veio agravar uma crise que já estava em marcha o ataque à escola pública o partido poderoso da chamada escola sem partido o avanço dos projetos de privatização e terceirização da educação pública a começar pelas creches projeto muito caro a Paulo Guedes com a ideia de distribuir vouchers para que as pessoas se dirijam a escolas privadas e comprem os serviços ao invés de assegurar uma educação universal pública o ataque à ciência tecnologia e à universidade pública mas também as ameaças à autonomia universitária as ameaças à liberdade de ensino e pesquisa e agora a tentativa de impor formas de ensino aproveitando o pretexto da pandemia que na verdade tendem a destruir as próprias bases da relação que articula ensino pesquisa e extensão nas universidades públicas e destruir a vida universitária quem é que imagina um movimento de docentes ou um movimento de estudantes e lembremos-nos a importância do movimento estudantil nas lutas populares e democráticas da história brasileira dos últimos 50 60 anos numa universidade à distância universidade à distância não tem movimento estudantil não tem movimento docente não tem movimento de técnico administrativo universidade à distância é uma universidade que perdeu a possibilidade de ser vida que se transformou numa mera máquina de transmissão de conhecimento e deixou de ser uma experiência de formação de cultura de formação cívica cidadã formação política e isso também vem acompanhado em muitos casos de um avanço do autoritarismo interior das próprias instituições públicas em várias universidades o ensino à distância vem sendo imposto sem que a professores estudantes sem que as condições mínimas de acessibilidade aos equipamentos e as condições de ensino sejam asseguradas a todas há projetos de, na verdade gravação e oferta de disciplinas gravadas sem qualquer interação entre o estudante e o professor que pedagogia é essa? Isso é a pedagogia do Google Meet a pedagogia da plataforma Zoom então nós estamos confrontados por um lado a um ataque externo que procura asfixiar as universidades públicas e a escola pública mas estamos também em alguns casos confrontados a ataques internos daqueles que parecem aderir a uma universidade feita de ensino à distância que na contramão dos processos de inclusão ocorridos nos últimos 15, 10 anos produz uma nova forma de exclusão que é a exclusão eletrônica então realmente a universidade hoje é não apenas uma trincheira de luta contra os ataques que vêm de fora mas também um campo de disputa interno em que as forças democráticas que defendem a universidade pública de qualidade com vida universitária efetiva e aqueles que querem esvaziar a universidade desse seu potencial formador crítico e transformador que é a potência de uma universidade livre e autônoma situação gravíssima portanto uma outra questão que se impõe Carlos é essa desordem urbana dos grandes centros não há uma política pública efetiva de urbanização para a maioria das grandes cidades do país os resultados disso são diversos como a ocupação por parte das pessoas dos morros provocando uma série de desastres com a erosão das encostas isso sem falar da tragédia social que essa situação expõe uma quantidade cada vez maior de veículos ocupando as ruas e provocando congestionamentos e poluição do ar graças à falta de um sistema de transporte coletivo eficiente principalmente os de baixa emissão de gases do efeito estufa como o ferroviário um sistema de drenagem de águas pluviais ineficaz potencializado pelos efeitos das mudanças climáticas com chuvas cada vez mais intensas e enchentes trazendo prejuízos às populações você que nos últimos tempos tem se dedicado a esse tema da urbanização enxerga uma solução para esse drama da geração atual querido Anderson uma vez mais você me coloca numa situação difícil certamente eu não tenho a pretensão de ter soluções para todos esses problemas que você arrolou aí gostaria de pontuar algumas questões por um lado as nossas cidades expressam uma sociedade brutal desigual que produz e reproduz em escala ampliada a desigualdade essa é a nossa cidade a nossa cidade expressa a dominação dos grandes capitais dos grandes interesses econômicos e das elites que submetem a dinâmica e a lógica de nossas cidades a seus interesses mesmo os mais mesquinhos a subordinação da nossa cidade ao capital especulativo imobiliário hoje em grande parte financiarizado porque a grande finança penetrou profundamente no capital imobiliário na fusão dessas duas dimensões do capital e hoje domina boa parte da nossa cidade mas também como assistimos recentemente ainda sob os governos Lula e Dilma a comprometimento das nossas cidades com as grandes empreiteiras promotoras de grandes obras públicas para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo deslocando dezenas 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 centenas de milhares de pessoas pelo Brasil afora nas capitais que sediariam a Copa do Mundo e no Rio de Janeiro mais de 100 mil pessoas deslocadas promovendo grandes projetos urbanos e grandes obras verdadeiros castelos de areia como os parques olímpicos e coisas que tais evidentemente o problema dos nossos morros não é o problema da população que ocupa os morros o problema dos nossos morros é a ausência de políticas habitacionais meninamente dignas que as existentes até hoje ou expulsam as populações para as periferias distantes ou as condenam a viver em condições absolutamente desfavoráveis então é possível viver em morro sim há várias ocupações de morro de camadas de alta renda basta proteger os morros entendeu então a questão não é da ocupação dos morros a questão é de como o conjunto da lógica da cidade dominada pelos interesses privados você chama atenção e tem toda a razão nesse ponto sobre um desprezo pelo transporte público que transformou as nossas cidades em verdadeiros caldeirões produtores de gases de efeito estufa mas ao mesmo tempo submetendo as populações trabalhadoras a duas três quatro horas de viagem diária para ir e voltar aos seus locais de trabalho tal a irracionalidade imposta pelos processos de privatização dos transportes públicos mesmo aqueles que tiveram uma origem recente pública como o metrô por exemplo do Rio de Janeiro que já foi privatizado as ferrovias que servem as redes suburbanas e urbanas privatizadas então essa essa entrega da cidade aos interesses privados segmentares são na verdade o que promovem e produzem essa cidade profundamente desigual perversa brutal violenta poderíamos falar sobre esse aspecto em particular sobre a brutalidade dessa cidade sobre o genocídio da juventude negra que acontece diariamente pela ação brutal de polícias absolutamente incapazes de cumprir a tarefa de assegurar segurança pública ao conjunto da sociedade então eu não tenho uma solução o que nós sabemos é que essas contradições têm provocado lutas resistências luta contra as remoções resistências contra a degradação dos serviços públicos de transporte de saúde de educação eu acredito aqui na cidade digamos no âmbito urbano como no âmbito social como um todo que é dessas lutas dessas resistências que podem surgir sujeitos coletivos capazes de promover um processo de revolução urbana de transformação das lógicas e dinâmicas que organizam essa cidade que longe de ser desordenada na verdade é ordenada por uma certa lógica que é a lógica de apropriação privada dos espaços públicos e dos recursos públicos essa é a ordem urbana que o capitalismo periférico dependente deste início de século XXI na sociedade brasileira é capaz de oferecer por isso mesmo essa alternativa de uma cidade mais igualitária e menos brutal menos violenta mais a serviço de sua própria população é um projeto coletivo a ser construído nas lutas Carlos Weiner muito obrigado por essa oportunidade de conversar conosco aqui no Faixa Livre eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço querido Anderson eu agradeço muito foi uma honra um prazer lamento nem sempre ter sido capaz de atender a todas as perguntas de maneira plena e esperada mas o importante é isso continuar discutindo debatendo explorando as convergências e as divergências eu costumo dizer que nesses tempos de obscurantismo debater é também resistir portanto parabéns a vocês e que continuem esse admirável trabalho que vem sendo feito desde há muito tempo pelo Faixa Livre um abraço a todos conversamos aqui com o professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro ao FRJ Carlos Weiner dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES a AFBNDES cuja agência é a do Banco Itaú de número 1964 conta corrente 03 004 dígito 1 repetindo Banco Itaú agência O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33 984 550 barra 0001 traço 41 repetindo o CNPJ da AFBNDES é o 33 984 550 barra 0001 traço 41 Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta elas estão disponíveis no nosso site www.programafaixalivre.com.br e nas nossas redes sociais no Facebook Twitter e Instagram É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú agência 1964 conta corrente 03004 dígito 1 Vamos agora a um rápido intervalo voltamos daqui a pouco Voltamos a apresentar Faixa Livre Agora eu retomo a leitura dos recados de vocês ouvintes aqui no programa O Marcos Antônio lá pelo nosso Facebook diz o seguinte Olá Anderson Gomes boa tarde Vai aqui uma sugestão Entrevistem o Raimundo Rodrigues Pereira para ele falar sobre a conjuntura atual Ele também estava no projeto do Fernando Moraes do Knockout que fechou recentemente Forte abraço a todos Força sempre Obrigado aí pelo teu recado Um abraço pra você também Marcos Antônio Eu vou repassar aqui o teu comentário pra Celeste Sintra porque o Raimundo já conversou muitas vezes aqui conosco no Faixa Livre Eu vou passar aqui então as mãos da Celeste pra ver se a gente consegue uma entrevista com ele Obrigado Marcos Já o nosso comentarista o jornalista Milton Temer lá no nosso site faz aqui um elogio Bom no programa é o Anderson Revelação de radialista entrevistador O Milton Temer é um cara suspeito pra falar aqui conosco Ele é uma grande figura sempre muito generoso e eu agradeço enormemente aos elogios que ele faz aqui a minha condução do programa Milton Temer que é uma figura fundamental no debate político do nosso país Um abraço pra você Milton Obrigado mais uma vez pelo teu recado e pelos teus elogios Enquanto isso o nosso ouvinte André lá do Morro da Formiga no nosso YouTube diz o seguinte Bom dia família Faixa Livre A luta nas casas legislativas corrompidas até a medula é algo impossível de se realizar com as perspectivas de se obter algum sucesso relevante Os parlamentares progressistas que recebem estrutura e verba pagos pelo povo deveriam no mínimo apoiar financeiramente um programa ferramenta de luta com a relevância que tem o Faixa Livre Isso diz muito sobre o quanto de descrédito eles fazem por merecer Sigo respeitosamente lamentando o valoroso espaço dado a esses segmentos em nosso Faixa Livre Abraços Pois é André a gente tem de concordar com você a respeito disso Infelizmente nós somos muito pouco apoiados por mandatos parlamentares Os deputados e senadores da nossa esquerda pouquíssimos deles nos auxiliam aqui pessoalmente com o financiamento do programa Isso a gente lamenta enormemente Mas a gente aqui no Faixa Livre dá espaço para todo mundo André Como você sabe bem Todas as vertentes do nosso campo progressista estão representadas aqui no Faixa Livre Isso é uma condição que nós nunca vamos abrir mão aqui no programa Independente se o parlamentar auxilia ou não o programa Todas as faces da nossa esquerda estão e estarão sempre representados aqui no Faixa Livre Obrigado mais uma vez pelo teu recado André Já na entrevista com o Wadi Damush no nosso Facebook Luiz Henrique Zaidan comenta o seguinte Pergunta para o Wadi sobre o Dario Messer sobre o arroz fantasma do Paulo Pimenta Eu vou guardar aqui então a tua provocação aqui para fazer ao Wadi numa próxima entrevista tá bom Zaidan Um abraço A Miriam Milner no nosso YouTube diz Bom dia Vocês poderiam entrevistar um sindicalista dos Correios A greve está marcada para o dia 17 de agosto Pois é Miriam nós acabamos entrevistando aqui o Ronaldo Martins presidente do Sintect na última semana mas como teu recado infelizmente ele é muito antigo eu acabei lendo ele depois da entrevista De toda forma obrigado aí pela lembrança Miriam No Facebook na entrevista com o Mauro Iasi o Paulo Ferreira diz Iasi vem aqui ficar ao lado dos fascistas e por em dúvida a vacina russa de certa forma alinhou-se ao Trump Tá aí a crítica do Paulo Ferreira à entrevista que o Mauro Iasi nos concedeu aqui no programa Temos um outro comentário aqui à entrevista do Mauro Iasi também lá no nosso Facebook a Helena Vieira diz E então incompatível com democracia fora Bolsonaro Ela faz referência aqui ao título da nossa matéria que diz Se antifascista é oposição o governo confessa ser fascista Obrigado aí Helena pelo teu comentário Já no YouTube também na entrevista com o Mauro Iasi ela deu repercussão aqui O Ricardo Campelo diz Onyx Lorenzetti eu gostei E quem é Heitor? O Ricardo faz referência a um comentário jocoso que o Mauro Iasi fez em relação ao apelido do presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia que é conhecido como Botafogo naquela lista de propinas da Odebrecht vocês lembram? Ele faz referência aqui ao Heitor César dirigente do Partido Comunista Brasileiro que é torcedor motafoguense fica aí a explicação para você Ricardo um abraço O André do Morro da Formiga mais uma vez participa aqui do programa e ele dá dicas aqui de entrevistados ele diz aqui Ailton Krenak nego bispo coletivos pan-africanistas coletivos anarquistas coletivos de educação libertária eu vou passar aqui as mãos da Celeste essas tuas dicas de entrevistas tá bom André? obrigado pra você o Dom Silva pelo nosso YouTube diz parabéns convidados essenciais para entender nossa realidade obrigado aí pela tua audiência Dom e pelo teu elogio aqui ao programa Faixa Livre esse elogio evidentemente ele é direcionado a Celeste Sintra a nossa produtora que também escolhe os entrevistados aqui do programa obrigado aí Dom no YouTube o Moisés Lima bom dia família Faixa Livre parabéns pelas entrevistas desta sexta-feira principalmente a da Maria Lúcia Fatorelli esse problema da dívida é a mãe de todos os problemas no Brasil tudo que ocorre de mal nesse país origina-se daí se possível deem mais espaço para as entrevistas com ela muito obrigado e um forte abraço a todos a gente concorda plenamente com você Moisés todos esses problemas que se dão aqui no Brasil se devem principalmente a essa questão da dívida pública brasileira o país paga juros enormes a essa dívida que acaba comprometendo os investimentos públicos no nosso país obrigado aí pelo comentário Moisés e a gente vai procurar dar mais espaço aqui às entrevistas com a Maria Lúcia um abraço para você novamente o André lá do Morro da Formiga ele comenta duas vezes aqui ele diz bom dia família Faixa Livre esse muito trabalho das ditas oposições é algo que não confirmo nas favelas e asfalto da Grande Tijuca muito pelo contrário a ausência é histórica além deste fato a queixa pelo espaço na grande mídia é uma fala que surpreende por sua crueldade inocente certamente a veiculação de informações de nosso interesse não ocorrerão por essas vias abraços está aí a crítica do André em relação à atuação da nossa esquerda nas favelas mais uma vez ele comenta o seguinte máximo respeito ao movimento proposto por Fatorelli e a Auditoria Cidadã da Dívida algo que deveria ter sido elaborado por aqueles que têm as melhores condições e estruturas para iniciativas do tipo como por exemplo os partidos da dita esquerda sindicatos progressistas e instituições acadêmicas através de seus quadros parabéns a todos da Auditoria Cidadã da Dívida André a gente vai repassar o teu comentário a Maria Lúcia Fatorelli e eu mais uma vez te agradeço a tua participação aqui no programa no nosso site o Manuel Pereira comenta aqui em relação a entrevista do Antônio Oliveira do Conselho Indigenista Missionário CIMI o Manuel diz o seguinte temos com certeza um governo que usa uma forma fascista para cometer o genocídio indígena com todo o rigor de sua estupidez enquanto representante do poder executivo horrível é verdade Manuel infelizmente a ação do governo federal para proteger os povos indígenas é absolutamente insuficiente o Supremo Tribunal Federal teve de intervir nessa situação a falta de compromisso da turma do Jair Bolsonaro com os nossos povos indígenas é latente obrigado aí pelo teu comentário Manuel no Instagram a Clara Vazelesk diz Oi pessoal tudo bom? Minha mãe é ouvinte assídua fez uma contribuição para a conta da Associação dos Engenheiros no dia 10 como vocês mudaram gostaria de confirmar se foi recebido obrigado Clara nós recebemos sim a doação da sua mãe infelizmente você não disse o nome dela para nós dizermos no programa a gente agradece demais a contribuição da sua mãe Clara e de todos os ouvintes que nos auxiliam para manter o programa Faixa Livre no ar esse apoio de vocês é fundamental para que o nosso trabalho siga aqui na Rádio Bandeirantes muito obrigado a você Clara a sua mãe e a todos os ouvintes que nos ajudam aqui a colocar o Faixa Livre no ar eu tenho mais dois comentários aqui em referência à entrevista com a Maria Lúcia Fatorelli no nosso site a Marci Cabral diz meu total respeito a essa senhora se bem que a senhora poderia se candidatar à presidência né tá aí a Marci pedindo a candidatura da Maria Lúcia Fatorelli à presidência da república certamente teria o meu voto Marci a Regina Angélica também na entrevista dela diz o seguinte doutora Maria Maria Lúcia Fatorelli precisamos virar este jogo com a graça de Deus Pai misericordioso o Brasil é nosso parabéns pela sua luta obrigado também a você Regina pelo teu recado lembrando aqui vocês ouvintes que queiram deixar aqui o seu comentário para o Faixa Livre podem nos enviar através das nossas redes sociais no Facebook Twitter e Instagram pelo nosso site que é o www.programafaixalivre.com.br pelo nosso canal no YouTube que é o Faixa Livre e também pelo nosso e-mail que é o ouvinte arroba programafaixalivre.com.br Agora eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma situação muito complicada que nós temos no nosso país que é essa intenção de o governo federal adiar o censo demográfico para o ano de 2022 essa pelo menos é a proposta de Jair Bolsonaro o presidente quer redirecionar os recursos que estariam destinados ao censo demográfico em boa parte para o Ministério da Defesa é isso que deve constar no orçamento que será enviado ao congresso até o final do mês e nós vamos conversar aqui daqui a pouquinho com a Dione Oliveira que é dirigente lá da ACBGE nós vamos falar a respeito desse difícil e complicado momento que o instituto passa e esse verdadeiro crime que é adiar mais uma vez o censo demográfico tão importante para a produção de dados para a implementação de políticas públicas no país antes de colocarmos a entrevista da Dione eu gostaria de ler um texto que foi produzido pelo jornalista Henrique Acker que é assessor de imprensa lá da ACBGE onde ele fala justamente a respeito dessa intenção do governo federal em adiar mais uma vez o censo o título do texto é operação esconde número adiar o censo demográfico é desperdício de dinheiro público em 18 de agosto os trabalhadores do IBGE foram surpreendidos com notícia na imprensa sobre adiamento do censo demográfico de 2021 para 2022 por razões orçamentárias a proposta de orçamento a ser enviada ao Congresso Nacional para o ano que vem remaneja verbas para outras áreas notadamente o Ministério da Defesa inicialmente previsto para 2020 o censo já havia sido adiado em função da pandemia com a garantia formal de que os recursos retornariam no ano de 2021 do ponto de vista do próprio discurso do governo o adiamento é uma contradição pois representará um desperdício de recursos já aplicados em equipamentos e recursos humanos muito trabalho e esforço da casa já foi direcionado para o censo 2020 que já havia sido adiado para 2021 toda a atualização do cadastro de endereços e da base territorial produzida até o final de 2019 ficará desatualizada e não há previsão de pré-coleta operação de atualização feita pelos próprios recenseadores serão necessários recursos para atualização cadastral e obsolência dos equipamentos haverá desmobilização das equipes já treinadas será necessário outro treinamento e não teremos possibilidade de novas provas piloto e censo experimental a não ser que se gaste novamente recursos para estes fins os contratos dos analistas censitários encerram justamente em 2022 não haverá pessoal suficiente para etapas de crítica apuração e tabulação o IBGE tem um percentual de aproximadamente 30% da sua força de trabalho ativa aposentável uma parte desse pessoal não aguardará a realização do censo com o novo adiamento quem vai capacitar os temporários e passar o know-how aspectos fundamentais para o sucesso das pesquisas do IBGE o novo adiamento do censo significa a ocultação de informações fundamentais para o conhecimento da realidade brasileira e de sua população no momento em que estamos atravessando gravíssima crise econômica e sanitária qual o impacto da covid-19 nos municípios brasileiros e na mortalidade e para a fecundidade apesar disso depende do censo demográfico a calibração do fundo de participação dos municípios principalmente no momento em que os municípios estão realizando gastos no enfrentamento da pandemia descompassados com os recursos que têm como base uma estimativa desatualizada da população o censo continua sendo a única base de dados capaz de fornecer informações municipais e intramunicipais abrangentes por mais importante que seja a amostra da PNAD contínua o tratamento do governo federal à produção de estatísticas e ao conhecimento em geral aponta para uma operação esconde números ainda ecoa em nossos ouvidos a frase do ministro da economia na posse do presidente do IBGE quem pergunta demais descobre o que não quer se for confirmado o adiamento do censo o resultado só sairá depois das eleições para presidente trata-se de um desperdício de dinheiro público e um verdadeiro apagão estatístico dessa forma dados concretos também sairiam de cena nos debates sobre o projeto de país A ACBGE denuncia o descaso do governo com as estatísticas públicas o Brasil precisa de orçamento para o censo demográfico e outras pesquisas pela manutenção do censo 2021 e por verbas para a operação censitária concurso público já revogação da emenda 95 do texto de gastos públicos Assim termina a nota da ACBGE Sindicato Nacional a respeito do censo demográfico 2020 que passou para 2021 e que o governo quer que seja realizado em 2022 É uma verdadeira tragédia uma vergonha para o nosso país E agora eu cumprimento a diretora da ACBGE Sindicato Nacional Dione Oliveira Dione Oliveira Bom dia Bom dia Anderson e bom dia a todas e todos os ouvintes do programa Faixa Livre É um prazer estar aqui novamente em nome da ACBGE Sindicato Nacional Dione Muito obrigado por novamente dialogar conosco aqui no programa Dione Na última semana a imprensa noticiou esse desejo do governo federal em adiar mais uma vez o censo demográfico no nosso país que primeiramente deveria ser realizado esse ano mas foi remanejado para o próximo em função da pandemia e agora a intenção é deixar a pesquisa apenas para 2022 Pelo menos é o que indica essa proposta de orçamento que deve ser enviada ao congresso até o fim do mês Só que os recursos que estavam destinados para o censo Dione devem ser remanejados entre outros para o Ministério da Defesa Como é que vocês da ACBGE receberam essa notícia Dione Olha Anderson não só o sindicato mas o corpo funcional do IBGE como um todo ficou bastante surpreso com a notícia de adiamento do censo de 2021 para 2022 o censo já havia sido adiado de 2020 para 2021 por conta da pandemia e segundo essa notícia que a gente teve no dia 18 o censo seria adiado para 2022 e o orçamento alocado no Ministério da Defesa então todos ficaram muito surpresos a gente não tem clareza ninguém entende essa medida de adiamento até por conta dos próprios gastos que já foram realizados então é uma contradição se o governo está alegando que não tem orçamento haveria de levar em consideração também todo o orçamento que já foi gasto no censo demográfico e tudo que já foi mobilizado não só em termos orçamentários mas em termos de recursos humanos tudo que se acumulou para realizar o censo 2021 e que em parte vai ser jogado fora se o censo não foi efetivamente realizado então muita gente já foi treinada materiais foram produzidos treinamento e o que é muito sério todo o mapeamento que foi concluído no final de 2019 as operações de mapeamento de listagem dos domicílios de mapeamento do território vão ficar desatualizadas e se não tiver orçamento para fazer de novo isso dificulta a realização do censo muito foi dispendido já no censo demográfico 2021 então é uma contradição do ponto de vista orçamentário e a lacuna é insubstituível não tem como preencher essa lacuna que deixa a ausência do censo demográfico são muitas políticas públicas que estão vinculadas à realização do censo e o próprio conhecimento da realidade brasileira e a própria importância do censo para a própria casa para a construção das amostras das pesquisas demográficas então fica tudo desatualizado quando a gente não tem o censo demográfico que é uma pesquisa decenal tem a orientação dos órgãos internacionais de balizamento das estatísticas públicas de que ele seja realizado realmente decenalmente então nós fomos muito surpreendidos e se isso realmente ocorrer é um grande prejuízo um prejuízo incalculável para o país além de tudo isso que você já comentou Dione em uma nota que a CBGE publicou a respeito desse possível novo adiamento existe a lembrança de que um percentual de aproximadamente 30% da força de trabalho ativa do instituto é aposentável e uma parte desse pessoal que tem uma experiência enorme e fundamental para lidar com esse censo já prejudicado por conta da pandemia não ficará até 2022 em seus cargos isso é extremamente preocupante Dione sim Anderson a situação do quadro de pessoal é gravíssima nós temos aproximadamente 30% da força de trabalho efetiva aposentável que já cumpriu todos os pré-requisitos para a aposentadoria é claro que numa operação censitária são contratados temporariamente pessoas que vão fazer a coleta que vão fazer o acompanhamento e uma certa parte até a análise então é normal que o instituto de estatística contrate para pesquisas que não são rotineiras não são contínuas um contingente significativo de mão de obra temporária entretanto quem que acompanha quem que treina quem que conduz quem que planeja essa operação são trabalhadores efetivos e à medida que eles vão saindo a gente fica com uma lacuna que é também irreparável e a gente fica sem condições de cumprir de forma satisfatória o programa de trabalho da instituição que tem o senso demográfico como um carro-chefe então o IBGE ele necessita de concurso público necessita de concurso público para cumprir a sua missão para cumprir o seu programa de trabalho que inclui uma infinidade de pesquisas com diferentes unidades de investigação entre elas o senso demográfico Parece que vocês do sindicato realizaram uma plenária virtual no último final de semana para debater esse importante tema não é isso Johnny? O que ficou decidido nesse encontro? Como a SBGE vai lutar contra esse novo adiamento do senso demográfico? Nós realizamos uma plenária na sexta e no sábado desse último final de semana com mais de 80 pessoas e os pontos iniciais da pauta eram posicionamento diante da conjuntura fora Bolsonaro e retorno ao trabalho possibilidade de greve sanitária ainda que o ponto senso demográfico não estivesse na pauta porque nos pegou surpreendidos depois que a gente já tinha convocado a plenária foi o que nós recebemos a notícia a gente debateu sim esse ponto em nossa plenária e a gente deliberou que vai retomar a campanha em defesa do censo vamos e já estamos fazendo desde a semana passada retomar o contato com parlamentares parlamentares senadores com entidades de prefeito nós já temos um posicionamento da confederação nacional de municípios contra o adiamento do censo para 2022 e a gente pretende retomar o contato com outras entidades a federação nacional de prefeitos entre outros para poder fazer pressão como já fizemos no ano passado pela realização do censo demográfico agora o que a direção do IBGE comenta a respeito dessa intenção do governo em adiar mais uma vez o censo Dione até agora a direção do IBGE não se posicionou sobre o possível adiamento do censo para 2022 em notas internas disse que isso não é oficial então enquanto não for oficial a informação do adiamento a direção não vai se posicionar a respeito até então ela tem dito que seguem todos os trabalhos de preparação do censo demográfico a ser realizado em 2021 Você já comentou um pouco a respeito disso Dione mas explica de maneira mais detalhada aqui para os nossos ouvintes a importância do censo demográfico para o nosso país por favor O IBGE cumpre um papel estratégico no Estado brasileiro como Instituto Oficial de Estatística e os dados do censo demográfico especificamente eles impactam diversas políticas públicas seja porque existe um atrelamento legal de determinadas políticas ou programas aos dados do censo ou mesmo para elaboração e monitoramento de políticas públicas em diferentes níveis de governo municípios estados e pela União Então depende dos dados do censo a distribuição do fundo de participação de municípios e dos estados através dos dados de população são distribuídos esses recursos e como a gente já disse anteriormente como não teve contagem de população desde 2015 é fundamental que a gente tenha o censo para atualizar as estimativas de população além do fundo de participação do município tem o Fundeb que também depende do número de crianças que o censo levanta tem a lei de cotas estabelecida em 2012 que usa o censo para definir o número de pretos pardos indígenas na população a distribuição de royalties também depende dos dados de população dos municípios além disso os dados do censo são fundamental para os programas de distribuição de transferência de renda como o Bolsa Família qualquer dado qualquer política pública que foque em determinado perfil fração da população depende de entender e de quantificar qual é essa população por exemplo se você for estabelecer uma política para pessoas com deficiência é importante que o censo diga o número de pessoas com deficiência se determinado município quer construir escolas postos de saúde creches também precisa da população por faixa etária então não tem nenhuma política pública para grupos seja para grupos minoritários comunidades tradicionais mulheres negros população indígena quilombola que ia ter uma abordagem mais definida né nesse censo a população quilombola não tem como fazer esse tipo de de política sem o censo fazer bem né quero dizer assim as projeções demográficas elas são fundamentais para para entender como é que está se movimentando a população natalidade mortalidade migração ainda mais nesse período que a gente está passando por uma crise sanitária né desse século com a pandemia do covid-19 qual vai ser o efeito da pandemia na taxa de mortalidade e qual o impacto na projeção de população a gente precisa saber tudo isso né não falei aqui das políticas que poderiam ser políticas de desenvolvimento voltadas para criação de emprego a gente não pode deixar de esquecer das políticas habitacionais porque o censo tem toda uma parte que capta as características dos domicílios e até a existência desses domicílios então tem mapeamento dos domicílios com as suas características seu perfil então através desses dados a gente só assim a gente pode saber quantas de habitações são necessárias para a população né ainda que tenha havido um corte gravíssimo no questionário do censo que nós denunciamos que foi cortar o valor do aluguel que é uma estimativa fundamental para calcular o déficit habitacional ainda assim o censo demográfico é a base de dados que dá com abrangência a caracterização dos domicílios brasileiros e pode identificar a necessidade de políticas habitacionais então o censo é uma pesquisa fundamental e deixa uma lacuna insubstituível por mais que a gente tenha a PNAD contínua que é uma pesquisa que dá resultado para o Brasil para os estados para as regiões metropolitanas para capitais e por mais que a direção do IBGE tenha anunciado até como uma alternativa divulgar os resultados dessa pesquisa para grandes municípios não vai resolver não vai preencher a lacuna da ausência do censo porque essa possibilidade não atende aos pequenos municípios aos municípios fronteiriços justamente aqueles que mais precisam de políticas públicas para o desenvolvimento então é fundamental que a gente tenha o censo a gente precisa do censo o país precisa do censo está na cara Dione que o governo federal não tem o menor interesse em levantar informações que venham a subsidiar políticas públicas no nosso país por um simples motivo os interesses privados estão acima de qualquer coisa na gestão Bolsonaro não por acaso o governo pretende privatizar apenas no segundo semestre de 3 a 4 estatais Anderson a gente sabe que a gente está sob a égide de um governo ultraliberal que tem como meta o desmonte do Estado o desmonte das políticas públicas e tem usado que tem usado a pandemia para passar a boiada isso são palavras dos próprios representantes desse governo o que a gente tenta disseminar é que o censo demográfico ele é fundamental para as políticas públicas para o planejamento público mas ele também é importantíssimo para o planejamento privado então não tem qualquer planejamento que possa ser feito no nível do município sem uma estimativa do seu público alvo sem uma estimativa da população faixa etária então é é muito obscurantismo achar também que a iniciativa privada ela não precisa de dados não precisa de informação para poder atuar e o censo demográfico é a única base de dados que fornece isso no nível municipal e intramunicipal para grandes municípios então todo mundo precisa do censo né é o poder público e a iniciativa privada mesmo que num primeiro momento não tenha clareza disso então a não realização do censo é um prejuízo para toda a sociedade brasileira notadamente para quem precisa das políticas públicas mas envolve todo mundo um importante trabalho que vocês do IBGE têm feito nessa pandemia Dione é a pesquisa nacional por amostra de domicílio a PNAD COVID que tem levantado importantes dados para a sociedade brasileira eu gostaria que você falasse um pouco Dione a respeito dos levantamentos que vocês têm feito nessa pesquisa Anderson os trabalhadores do IBGE têm mantido conseguido manter o programa de trabalho da instituição tanto nas pesquisas domiciliares quanto as pesquisas por empresa bem como as pesquisas no campo das geossciências nesse período com o objetivo justamente de poder mapear os impactos da pandemia sobre as pessoas os domicílios e as empresas foram criadas duas novas pesquisas a PNAD COVID e a pesquisa pulso empresa a PNAD COVID que tem tido mais repercussão muita repercussão ela levanta características do mercado de trabalho como que a pessoa tem enfrentado a pandemia se perdeu o emprego se teve diminuição de salário se acessou programa do governo e também características da sua saúde se teve sintomas de gripe que também podem ser associados ao COVID se acessou o serviço de saúde e é uma pesquisa bem complexa e bem potente em termos de amostra uma pesquisa bem grande entrevista muitas pessoas e leva resultados muito importantes para se analisar o período como por exemplo que 44% dos domicílios brasileiros receberam auxílio emergencial a pesquisa pulso empresa também criada para saber o impacto só que da pandemia só que nas empresas vai levantar se as empresas tiveram redução de receita redução de venda de faturamento se parou de funcionar se acessou algum programa de financiamento público então é uma pesquisa também bem complexa que mede o quanto que as empresas foram impactadas pela pandemia é uma pesquisa experimental ambas são pesquisas absolutamente novas criadas em pouquíssimo espaço de tempo mas são super importantes para retratar a realidade e nesse período tão difícil para nós que todos sofrem com são muitos prejuízos que acumulamos mais de 110 mil mortes então o IBGE tem dado sua contribuição em mensurar os impactos para as pessoas e para a economia dione oliveira muito obrigado por mais essa nova entrevista aqui ao faixa livre eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço em nome da ACBGE agradeço mais uma vez o convite para participar aqui do programa faixa livre um abraço a todas e todos conversamos aqui com a diretora da ACBGE sindicato nacional dione oliveira e vamos encerrando a edição de hoje do faixa livre convidando vocês para amanhã a partir das 8 da manhã estarem aqui na rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do faixa livre um abraço a todos vocês e até amanhã e aí